Durante toda essa semana, o Deconseará está promovendo o programa Deconfia Viajante, que deve percorrer seis bairros da região metropolitana de Fortaleza. A ação faz parte do Dia Mundial do Consumidor, que acontece na próxima quinta-feira. Na unidade móvel, os consumidores podem tirar dúvidas e até abrir reclamações sem precisar ir até a sede do órgão. A dona Socorro e o seu Pedro compraram uma esteira em janeiro. Eles contam que, além da demora na entrega que passou do prazo estipulado por lei, o produto ainda veio com problemas técnicos. Então, eles vieram hoje aqui nesta unidade móvel do Decon para reclamar da falta de assistência da loja. Com todos os documentos e comprovantes da compra em mãos, a reclamação foi aberta. E agora é só esperar que tudo se resolva. O atendimento foi bom, a gente forneceu as informações que aconteceu e espero que resolva o problema. Porque a gente pagar um produto, apesar de ser um pouco caro, a gente pagar e não ter resultado, a gente espera que resolva mesmo. O atendimento é ótimo. É, porque a gente pagar uma coisa cara para não ter resultado, né? Os dois fizeram todo o procedimento sem ir muito longe de casa. Eles aproveitaram que o Decon Viajante ficou durante todo o dia de hoje aqui no Polo de Lazer do Conjunto, Ceará. Durante toda esta semana, a unidade deve percorrer outros cinco bairros da região metropolitana de Fortaleza. Além de aproximar o órgão da população, também serve para lembrar algum consumidor que se sinta lesado que ele tenha a quem recorrer. O atendimento itinerante faz parte das ações do Dia Mundial do Consumidor, que acontece na próxima quinta-feira. Este ano, a campanha tem como tema Consumidor Vencedor, informação além do óbvio, resultado além da conta. De acordo com esta representante do órgão, os consumidores estão cada vez mais conscientes de seus direitos. Cada ano também precisa ter uma data para lembrar, para a gente comemorar as conquistas. E também a gente verificar os avanços que já tiveram, os desafios que a gente vivencia e o que ainda pode a gente aprimorar nessa busca pelos direitos do consumidor. Obrigado. Obrigado.